Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês um pacote completo de letras, símbolos e números em vidro, como vocês estão vendo aqui na tela, estou passando aqui para vocês darem uma olhada, cada letra, cada número e cada símbolo aqui desse pacote vem em duas posições diferentes e todos os arquivos estão no formato PNG com fundo transparente. Para fazer o download desse pacote, o link está aí na descrição do vídeo, é só clicar no link e vocês vão baixar um arquivinho zipado, assim que vocês terminarem de baixar é só descompactar esse arquivo no computador de vocês e lá dentro da pastinha vocês vão encontrar todos os arquivos prontos para vocês utilizarem. Como vocês estão vendo aí, os arquivos estão em alta resolução e tem esse formato aí multicolorido em vidro, é ideal para vocês utilizarem aí em composições, em montagens que tenham a ver com esse tema. E como eu falei para vocês, o pacote vem, além das letras, vem esses símbolos também, que são bem difíceis de se encontrar em outros pacotes de letras em PNG, esses símbolos que servem aí para vocês utilizarem em montagens, em textos, o que vocês quiserem utilizar dentro do Photoshop e também tem a parte de números aí que vai de zero até nove. Ele começou ali pelo um, mas o zero ficou ali no final, o sete, o oito e o nove aqui e o zero para terminar. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado desse pacote. Se vocês gostaram, por favor, deixa aquele joinha aí, compartilha nas redes sociais, marque os amigos, comentem. Se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. E se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. Tem mais de 1.350 vídeos publicados, bastante coisa aí para vocês focarem em Photoshop. Todos os dias eu publico dois vídeos, um no começo da tarde, outro no final da tarde. No começo da tarde é sempre um vídeo voltado para Photoshop, um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final do dia aí, no finalzinho da tarde, é sempre um vídeo voltado para um site interessante para quem trabalha com design. são várias dicas legais aí, vários sites diferentes, vale a pena vocês conferirem. E se você estiver vendo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube e quiser conhecer a nossa fanpage, o link está aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem o link para o nosso blog, para as nossas redes sociais e também para a nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas actions para Photoshop. Então é isso aí, galera, muito obrigado e até a próxima. E aí